Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui mais uma vez é o JP e hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre o evento que está acontecendo agora que é o Rank Up Especial PBC 2014. Para quem não conhece, o PBC é o Campeonato Internacional de Point Blank. Para comemorar a data, a One Game resolveu dar um bônus de XP e Gold 100% em alguns mapas. Muitos dos jogadores reclamaram dizendo que não recebeu o bônus de Gold, inclusive eu. Bom, por isso eles acabaram prolongando o bônus. Como vocês podem ver aqui no site, do dia 23 de setembro a 1º de outubro vai ter o bônus nos seguintes mapas, Luxville, Downtown e Blow City. Nesse primeiro vídeo sobre o Rank Up Especial, eu vou mostrar uns kills aí que eu fiz na Luxville só para vocês se ligarem no que está rolando no evento. Música 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 Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, avaliem o vídeo nos comentários e se você gostou, dá aquele like, favorite, compartilhe. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo ao canal. Eu vou ficando por aqui pessoal e até o próximo vídeo. Valeu! Música